Na tarde desta última terça-feira, a diretoria do Valério realizou uma coletiva para esclarecer sobre o envolvimento do clube junto ao empresário que foi preso no dia 4 de janeiro pela Polícia Federal em nossa cidade. O contrato foi celebrado entre o Valério e uma pessoa jurídica, de direito privado no caso, que é a empresa que se chama AF Thiago Construções, que não consta o senhor Felipe no quadro social dela. Para a elaboração desse contrato, foi feita a pesquisa da empresa, o cadastro, foi feita toda, a empresa apresentou as certidões, está tudo assim, regularmente. Nós temos um contrato no qual no primeiro trimestre ficou convencionado algumas obrigações e que inclusive, por coincidência, vence hoje. Na minha opinião, o Valério não está sendo prejudicado em nada, uma vez que, na linguagem popular, vamos tratar dessa forma, o nosso contrato foi bem amarrado com relação ao seguinte, se ele não cumprir uma meta pré-estabelecida e pactuada, não foi o Valério que impôs, não vamos cantar de gala aqui agora para virar e falar que o Valério impôs a ele, não. O contrato é celebrado entre as partes e foi acordado entre as partes que ele teria algumas obrigações, das quais foi realizada a pintura parcial, a limpeza da piscina, algumas melhorias dentro do clube, que o Valério não tinha recurso para ser feito e foram feitas. Infelizmente, não foram realizadas todas. E volto a dizer, infelizmente, porque se tivessem sido realizadas todas, para o Valério seria um grande ganho. Nós, nesses três meses aí, ouvimos falar que o clube estava, né, com o Zato, com a parceira, ele estava mais limpo, ele estava, a questão do paisagismo melhorou bastante, né, limpeza das piscinas, então, de fato, há uma luz no fim do túnel, a gente precisa agora procurar outro investidor e que dê tudo certo da próxima vez, né, porque nós tentamos e vamos continuar tentando, né, o Zato, que hoje também faz parte do conselho, não é presidente, mas continua tentando, né, o Dida, o... nós aqui todos tentando na luz do fim do túnel, junto com vocês também, né, e se for para ajudar o Valério, que seja bem-vindo. A aprovação disso, ela foi muito bem pensada, os conselheiros, os conselheiros foram, não nem falar, pô, vamos acertar, acerta todos, vamos errar, erramos todos. Então, demos o aval à executiva de tocar o projeto em cima da realidade que a gente vê que era uma salvação que a gente estava tentando achar, e que estamos, vamos continuar tentando, não vamos desistir de nunca, porque nós não podemos ficar com esse complexo social que foi a primeira maravilha de Itabira ficar desse jeito que está aí, não. Nós precisamos realmente de alguém que olhe para isso e que resgate isso aí, que é muito importante. todos vocês que estão aqui presentes hoje, um dia tiveram a oportunidade de frequentar piscina, quadra de vôlei, quadra de peteca, futebol de salão, sauna, tudo aí. Everaldo esclareceu também que para o VEC não houve nenhum prejuízo. Como torcedor e participante de muitos anos, disse que foi apenas mais uma tentativa para desenvolvimento do clube. O contrato, ele tem todo um amparato de cláusulas penais para que, se o investidor não cumprisse o cronograma, ele vai ser penalizado, tem multas estabelecidas, além da multa, infelizmente, a rescisão contratual. Eu não posso falar que o contrato está sendo rescindido, porque eu só dou um parecer jurídico. No caso, vai se passar pelo conselho e o conselho quem pega e vai dar a palavra final. Depois de todo esclarecimento à população, o presidente interino disse que nos próximos dias será divulgado informações quanto à eleição da nova presidência do clube. Em breve, as chapas serão apresentadas. Se falam, pô, nós achamos uma luz no fim do túnel. Achamos. Se der certo, maravilha. Se der errado, infelizmente, volta o que era antes. Entendeu? Então, o Vale do Doce se resguardou muito bem nisso. A questão de como é a ação de cotas, o Vale do Doce não parou de funcionar. O Vale do Doce continuou funcionando, já na gestão do explorador. E algumas cotas foram negociadas. Essas cotas, a partir do momento que haver a rescisão contratual, com certeza o nosso departamento vai entrar em contato com os associados e rever a situação, porque eles não perdem o direito de ser sócio do clube. Só que o projeto, ele pode vir ser idealizado, talvez, por outro investidor. O Vale do Doce